Trabalho do Cidade Essa comunidade, Amaldo Castanheira, já existe aproximadamente 30 anos. Nesses 30 anos, nós tivemos muita dificuldade, muitos ofícios foram entregues à empresa de energia sem uma resposta. E no momento que nós conseguimos encontrar o deputado Roberto Cidade, as coisas aconteceram muito rápidas. Nós tínhamos uma previsão para as empresas entrarem aqui com 45 dias após a nossa estadia lá. Eles entraram aqui uma semana depois. Metade da rede já está quase toda pronta, isso tudo, porque Roberto Cidade, o trabalho deles já chegou aqui. Nossa história está mudando, um sonho muito antigo agora está virando realidade. Atendendo mais ou menos 400 famílias e nós estamos muito felizes, muito felizes pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção, porque nós sabemos que Roberto Cidade é do povo.